Gamers, o meu nome é Jogador Play e quero que tu venhas mergulhar novamente no mundo único de Gridfall em uma experiência RPG ainda mais profunda. Arrancado da ilha de seu nascimento, encontra a tua liberdade, explora o velho continente e forja o teu destino através de alianças, intrigas e batalhas. Em Gridfall 2 The Dying World Há uns aninhos atrás eu trouxe um quanto de conteúdo de Gridfall, o começo do jogo eu fiz o vídeo da melhor build possível que podes ter neste jogo, o final e até mesmo a DLC e hoje estou de volta a este mundo que eu estou muito interessado em ver como está. Obrigado aos devs por me terem enviado a chave de Gridfall 2 se tiveres interesse no jogo vê o link na descrição para a página da Steam e se acabares por gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like. Sem mais demoras gamers vamos então ver como é que está o começo de Gridfall 2 The Dying World. Vamos a isso gamers. Se você quiser que este portrait tenha algum tipo de resímbro a você, deixe de fidgetar. Seguindo direita. E se você quiser que este portrait tenha alguma forma de resímbro a você, deixe de fidgetar. Se tu alguma vez jogaste o primeiro Esta parte aqui é mesmo Muito parecida Tal e qual como a primeira maneira de criar a nossa personagem É indética Ambos estão a ser pintados ao seu retrato Só que a diferença é o cenário Um é o palácio e neste bem É no mundo ao ar livre A sério gamers A sério, a sério Este jogo já começa mal Já começa mal E do que é que eu estou a falar Eu posso utilizar o género da personagem Mas se eu clicar podes ver que não altera nada Porquê? Porque isto é o género usado em conversas Não é o sexo da minha personagem Não é o género da minha personagem É se eu quiser ser tratado por ela ou por ele Seja eu mulher ou homem Isto é estúpido Para mim este jogo já começa mal Espero bem que a gameplay seja muito boa Para me prender Porque só aqui faz tudo menos me prender Na minha opinião Em termos de aspecto da personagem Eu gostei da número 2 E não, é uma mulher sim Não há cá outra coisa para isto E em termos de customização É só isto Não há mais nada no momento O resto é habilidades E depois atributos Seleciona um perfil de personagem Sinceramente existe bastantes Para escolher Se nós quisermos criar Uma boa personagem À nossa maneira Temos o protetor Lutador de combate corpo a corpo Com bastante mobilidade E especializado em defesa E no controle de campo de batalha E começa com a machadinha velha de pedra O caçador Arcares especializam em causar efeitos negativos Arco do rastreador Donigade Sábios especializam em magia versátil Tirfradina E começam com as braçletes de batalha Lutador selvagem Lutador de combate corpo a corpo Com bastante mobilidade E especializado em furo e ataques Grande machado do condor Atirador de elite Arcares especializam em causar dano pesado A um alto custo de consumíveis Arco do rastreador Mago Sábios especializam em magia tirfradina Que causam efeitos negativos Também começam com as braçletes de batalha Depois temos o Guia Lutador de combate corpo a corpo Com bastante mobilidade E especializado em oferecer efeitos positivos Ao grupo E em controlar o campo de batalha E começa com o enigma Montanhês Batedor Arcares especializam em habilidades de apoio ao grupo Continuam todos com o mesmo arco No que troca aos arqueiros Curandeiros Sábios especializam em magia de cura tirfradina E oferecem efeitos positivos Ao grupo Braceletes de aprendiz E criação livre Nenhum ponto de habilidade Ou atributo É atribuído inicialmente E tu podes criar a tua personagem Livremente do zero E tens 3 pontos disponíveis Para escolheres de tudo o que está aqui Então eu vou para o atirador de elite Vamos selecionar o nosso próximo E como eu escolhi o atirador de elite Eu não posso realmente mudar aqui nada Porque não escolhi livre Claro que eu posso sempre tentar tirar de um lado E pôr do outro Nada me impede Se isto é o que o jogo está-me a recomendar no momento É o que eu vou utilizar Vamos concluir E vamos confirmar Por que você está gravando todos esses desenhos Oh, credo Eu não me dei a voz ao personagem So that your island Ah, não, não Por favor Ficar mais um pouco E sai, sai Oh, credo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não Por que você está gravando todos esses desenhos So that your island Can be appreciated By the rest of the world Everything is new for us here We have so much to learn And who knows The flora of your country Could very well save mine Save it from the sickness You told me about The Malachor Yes This is what I hope In any case It's taken so many lives Back home I do hope We haven't brought it here too I heard there were Some sick people In the village Let's talk about Something else This is the big day Is it not? Yes Today is the day Nilan and I Begin our initiation Ah, I thought as much When I saw that strange woman Appear in the village Congratulations You must Yeah Your mother approaches And she doesn't seem too pleased Ah, I think I'm going to have something So that we are going to have a chance Because if you are going to have a chance This is the best That you are going to have a chance And you are going to have a chance And you are going to have a chance And you are going to have a chance But you are going to have a chance Sinceramente Já me chega a BioWare Estar a estragar o Dragon Age A série Um dos melhores franchises Sempre Vai ser completamente arruinado No quarto jogo E não me faltava mais Era um dos meus outros jogos Que eu gosto bastante Com estas coisas Ter criado uma personagem feminina Com voz de homem Oh, credo Que é que eu ia criar Para aqui Que mostrar Mas enfim Eu vou continuar a avançar Em termos de criar a personagem O primeiro era muito mais avançado Que o segundo O que é estranho Porque o segundo Tem muito menos customização Em termos de personagem Que nós tínhamos no primeiro Eu posso ficar aqui mais um pouco Furkan Ou ir com a Daren Não Vamos ficar aqui mais um pouco O que é isso? O que é isso? Ao menos a personagem feminina que eu criei Não é das pré-escolhas que há Ao menos esta não é nada má Não parece uma coisa completamente aberrante O que já não é nada mau só por si Perguntar sobre a nação de onde ele vem O reino está na mausinian coat-of-arms Mas o sinopole, outro nome for green E o gold come from my nation Tynea And the azure from Thraxis The three nations who make up the alliance Are very different But they have a common interest In fighting the same enemies They fight side by side Sharing ideas, research and goods To the outside world They are seen as a single people But believe me Morsinis are nothing like the scholars of Tynea Or the boyars of Thraxis E quais são as outras nações do continente? Did you say there were other people on your island? Yes There are actually other nations in fact I think I've already told you That we don't come from an island But a continent A vast land Teleme is located to the west You may have come across missionaries From this country They have also settled on Tia Frida They believe in religion and magic And want to convert the world To their narrow vision of things I must admit that they have Remarkable architecture But we've been at war with them For over three centuries To the south is the Merchant Congregation A league of city-states Whose power lies in their talent for trade They are skillful diplomats And have made their neutrality An undeniable strength They too have recently settled on your island If you see elegant dandies Dressed in silk Who want to trade you something You're definitely dealing with someone From the congregation The Duton Empire is situated Between Teleme and our alliance It is a huge land And we are also at war with them Their country is being torn apart By civil war Which is most likely the reason They haven't attempted to settle here yet Finally The free cities are in the very middle They are a relatively young nation Perched high in the mountains They have just won their independence From the Empire Most of the mercenaries In the coin guard Come from this country Eu entendo o efeito desfoque Mas acho que neste jogo Pelo menos abusam demasiado Do efeito de desfoque É que nem dá para perceber É quase o que é que dá por trás Dos personagens Sinceramente Não dá Ainda existe muita coisa Para perguntar E sinceramente Eu até tenho uma curiosidade Para ouvir a explicação Mas por termos de vídeo Eu não quero que vocês morram De aborrecimento Por isso Eu não quero perguntar-me nada E do que eu entendi Houve uma grande mudança Mas uma grande mudança Do primeiro jogo Para o segundo O combate Parece que o combate Neste jogo Acabou por virar Mais um combate Tático Do que propriamente Um combate Livre Como costumava ser E até podes ver mesmo Que o modo da câmera É mais ao estilo De um jogo tático Um jogo ao estilo Dragon Age E uma coisa que eu não posso fazer É rodar a câmera Só a virar o meu rato Eu tenho que carregar no botão Para poder virar a câmera Do meu personagem à vontade O que eu não aprecio muito Essa parte Eu gosto Simplesmente de virar o rato E o ecrã virar E porquê que está aqui um bicho? E aí temos ali o menu da pausa A pausa tática Então parece mesmo Que o combate vai ser tático O que não quer dizer Que seja totalmente Mal todo Mas normalmente Os jogos Quando lançam-se De uma maneira Tem uma tendência A atender-se Ou uma tendência A evoluir Este na minha opinião Depois da maneira Que o combate era O que eu gostei bastante Do combate Depois disso Parece-me a mim Um downgrade Eu por exemplo Adoro Dragon Age Origins Acho que é um jogo Fabuloso E o melhor da série Principalmente Comparado com este Último que vai sair Mas Dragon Age Inquisition Eu adorei o combate Porque é uma mistura Dos dois E acho que este Voltar De um jogo Que era um combate livre Para um combate tático Não sei se vai trazer Grandes vantagens Mas lá está Ainda não joguei Ainda não combati Por isso não posso ter Essa noção errada Para já Do jogo Sem experimentar Um bom combate Já me chega a ter visto O que eu vi no começo Ou acabo de vitores Na, vamos lá Sem experimentar Noi, vamos lá O que eu vi no começo Não sei se Veneno ou acabo de vitores Mas Emá Abaixo Mas Veja 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 Ok, compatriotas, vamos lá em frente, deixa lá abrir o meu registro por logo, iniciação de Donaigued você ficou conversando com o furcão por tempo, tomara que Minan não fique chateada com você por isso no caminho até caso do chefe você encontra Nilan e Sheda, eles também haviam sido convocados por Minan para conversar sobre a iniciação Mav e Tofflan, seu mestre, estão com ele sua mãe lhe informou que Minan seu líder quer se encontrar com você para falar sobre a sua iniciação não é bom deixá-lo esperando bem, adivinha, eu estou a deixá-lo à espera não é bom deixá-lo O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Assim, ainda não vou Lutar contra estes criaturas. Marcar um alvo em um inimigo Trocar alvo Ativar ataque automaticamente no inimigo Ataques básicos não consomem pontos de ação Mas sim os restaram Então ataques especiais é que consomem esses pontos de ação Então agora eu posso selecionar o meu alvo E ela vai atacar automaticamente Durante quanto tempo? Atacar o alvo 3 de 4 Não sei se vai ser sempre 3 de 4 Os seus companheiros entrou na batalha Na visão tática tu podes planejar a batalha Emitindo até 3 ordens para cada companheira Então tal e qual como nós fazemos para a nossa própria personagem Se eu pausar, se eu quiser pausar Posso selecionar então esta personagem aqui E posso ver postura do bom samaritano Que reduz o tempo de cura Temos a cura e temos o tiro potente Que eu posso selecionar o tiro potente Até 3 vezes nesta personagem E depois posso trocar desta personagem E esta parece ser ataque de corpo a corpo E tem esta postura do protetor Aumenta um pouco de armadura e vida Mas diminui o dano causado Se calhar como ela é de corpo a corpo É bom utilizar E um ataque dela destes Vai causar 3 pontos de ação E este causa os outros 2 pontos de ação E ela perde todos os pontos de ação neste turno Agora pensava que a minha personagem já tinha morrido Vamos mais uma vez utilizar isto e a seguir utilizar o tiro potente Isso, para me dar mais dano E agora volto aos ataques automáticos E agora vamos lá escolher esta outra vez Ela não me parece que tenha Tem um ponto de ataque O que não é realmente nada de especial E este aqui pode utilizar então a cura Aqui na nossa personagem E selecionando outra vez a nossa personagem Vamos lá voltar ao combate Está feito Demos cabo deles O que são os sábios? Responder o que são guardiões de conhecimento Responder que são protetores Da natureza Será que são os guardiões do conhecimento? Estaneia já diglennend ag amkertend E Suícia foi oiduer Arra corream a farberd edda orredi Sim, eu quero falar sobre o que é que é muito importante Entrevamos de nós A partir de nosso trabalho A partir de nosso trabalho A partir do nosso trabalho Que é uma coisa que a gente� E aí 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 E aí